Sobrou meio? Tô meio Tô meio Sobrou um edge pra mim, beleza Gostou meu parceiro aí, só que a gente se afeta o level nas lobbies também afeta Tem uma caixa nela Não veio meio, tá B Cara, o zoom é bom, cara, o zoom mano B É, ele passou, ele passou, ele passou Tá o tapete agora Caralho, o zoom rasgou, velho Insane No caso que é um site de Crash, é uma forma de você dar um upgrade aí no seu inventário, melhorar suas skins Então pra você fazer isso, você vai usar o código GIL aqui no primeiro depósito pra fazer sua recarga E a partir do segundo depósito, você vai utilizar o cupom GIL30 Ele que vai te dar 30% de bônus, lembrando que é o uso ilimitado o segundo cupom E no primeiro depósito você ganha 100% de bônus Dá pra você fazer depósito via skins, cartão de crédito, boleto, enfim Mas Clã, aqui ó, como faz pra você fazer sua multiplicação? Você vai pegar aqui, você fez sua recarga, depois de utilizar o cupom GIL, você vai selecionar sua skin e vai colocar aqui um multiplicador Aqui ó, bateu 65, daqui a pouquinho vamos ver qual que bate o outro Crachando 65 e o 2 aqui, eu vou tentar simplesmente pegar 50% do valor a mais da minha skin Então se a minha skin custa 24, eu tenho que ampliar ela aí pra pelo menos 36, 37 pilas Se bater 1.50 aqui, eu ganho Se crachar abaixo disso, no caso, eu perco Então é só ficar ligeiro, apostar sempre nos numerozinhos mais estáveis que você consegue ganhar um dinheiro legal Ó, consegui, peguei o AWP, conta de mid-bridge Como eu já cadastrei aqui o meu url de troca né, no caso Eu simplesmente clico em retirar e pronto, já tenho uma skinzinha muito top no meu inventário Mas vou pular ele aqui, tá? Ok Pega meio aí, pera né? Não sei ó Meio, 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 tem vários? Vários, vários, meio Três, quatro, meio, quatro, meio Pica, 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 mata, pica, mata Carroça Pô Mano, carroça tem Valei M4 chanelé Guarda Pegou já? Hum, não sei Peguei, peguei Tomou o HS no A, tomou o HS no A, 10 liga Nossa, mano que eu fiz Tá tudo atrasado, viu o Karekuru, salve, ri, tudo bem? Meio, 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 meio Tô abrindo pelo velho agora, vou bangar em cima da janela Carroça 1 Carroça 1, 2, 2 carroças, um tomou hoje, ó O outro tomou, tomou aqui, ó Mano, eu tô tomando todas, velho Sai, tem uma caçadoria de Pokémon Pois é, velho, e de tiro na cabeça também É o terceiro HS que eu tomo no jogo Pelo menos eu tô em primeiro, porque eu só dei assistência Não tem ninguém mesmo Tem B, tem B Tem B Tem um B pelo menos Peguei um AWP Tanto isso, tanto isso, entrou bomb É L, passou L em fogo Bateu na frente, tem um na cadeira Tem B Bateu cadeira Peguei um AWP Aceita Voltamos, hein, senhores Tem rato Tem rato na boca, mano Torneira 1 Rato morto Tem mesmo, mano Voltei do L, tá? Mais um rato Pô, o Zon give o B total e foda-se, né, velho? É, é, é Pô, Zon, avisa que você tá giveando o B, mano Caralho, o Luc tá sem migra Não responde pro... Então abre a boca e fala que tá saindo do B, pô Ó, o Ju tá bravo Colt não fica bravo não, hein, Ju Fih, claro que fica Se tem alguém que fica bravo, é Colt Nossa, olha eles voltaram O que é isso? Nada B A da rato Nada B de cara, pelo menos É ponte aí, pode ser pago Tem A Tem B, tem B Não, não, era rato Era rato 2 agora Teto Teto O Zon ele vaza e foda-se, tá ligado? Mais um Teto 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 Agora abre o mic pra falar coisa boa também que é só reclamar é foda Pic throughout myō, pic throughout myō Manda de cara pra ele Arroça Vou later arroça, mano Mantei meio Mantei meio Mantei meio Baguinho, você atrás de um cê, velho Mais um, tava pro teto P4 é aqui, refogo Eu tenho mole o flash Vou voltar a jungle, tá? Passa o bomb, tá bom Tá, eu tô rodando pra base, velho Ô rapaziada, clipe Clipe esse cara, por favor Ô Zon, pelo amor de Deus, mano Abre o mic pra falar coisa boa, velho O meu parceiro Tá no mesmo pixel que eu, velho Ah, pelo amor de Deus Boa é você pra caralho Ô clipe a já esse maluco Que esse maluco não joga mais ranca dessa semana Ô, que arrombado, velho Tá ligado? Ô, é um desgraçado isso, velho O maluco não abre o mic pra falar Ô, sai da... Ô, tô saindo bem, hein Cuidado aí Vai ficar dando pitaco no meu jogo Eu vou rodar no mesmo pixel que o cara Acabei de fazer bomba, acabei de me mostrar lá, velho Ó lá o desgraçado, onde tá Top mid, top mid, um abriu, abriu Nossa, que ódio que dá disso, velho Top mid, abriu Roda, 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 roda Ih, bagulho de fusão, velho Nossa, agora tô cheio do ódio, velho Peguei ódio real, tá ligado? Tô bem, liga Ai, sou eu, sou eu ali, ó Xanga, Xanga, Xanga Boa, mais um, mais um, mais um Amiga Devo Vai na base Já tem sanduíche Sanduíche último Caminhado C4, Xanga Ó lá, quem quer Meu Deus do céu, velho Eu vou montar esse cara, velho Ó quem que é aí, Zon Na moral, que raiva que dá num cara desse, velho O cara não faz uma porra pra ajudar o time e ainda fica reclamando B na boca Nada meio, nada mais B na boca É pra ser pai você, velho Sim, vai ser ele, ele vem pra mim Tem um carroça Não, não É, esquina TV, TV Fiquei a parar Fiquei a parar isso tudo aqui, pode tentar ficar a verna aí, amarelo Um liga, um liga, um liga, um liga Um ligação, Denis Passou, passou o Xanga Vou tentar limpar ele, tá? Passou o Xanga Morto já Ah, passou sim Ct, ct Cadê? Mercado, Mercado Mercado, Mercado Ruxa Mercado Você passa a minha base, rapaziada Tá, tô mirando só o servir Mercado, né? Tomei, meia vida Tomei, meia vida Ai, 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 velho Ju, o que é a Calpaiva? Explica pro amigo na humildade A Calpaiva é quando o cara vem em contato B aqui Com o Smoke na mão E aí tem três, quatro caras bangando pra ele Que caramba banga uma, tá ligado? Tá ficando um zoom aí Não, eu, mano Eu não retruco toxicidade, velho Eu denuncio Aqui na live eu vou xingar até as horas Porque eu não tô comigo aberto Né? Tem plantar ali, plantar ali Mais um liga e L, mano L na boca L subiu Moscou L subiu Moscou Sobeu dois linhas Dois linhas Meu Deus do céu, velho Fala onde o cara tá mirando, velho Sabe o que eu fico mais indignado? O cara, ele, ele chega e faz o que? Ele vem no meu lugar, ele toma a minha posição E é capaz de ele falar, você não faz nada, tá ligado? É isso que eu fico puto, velho Juleiro Cruel, usou ele Não, o Zin, mano O Zin, na realidade, JP Mano, eu não zou o cara em mic, velho Eu não abro mic, mano Eu dou exemplo, velho Eu posso tá xingando aqui, mas eu dou exemplo Eu não vou ficar Não vou tiltar o meu time Porque o cara tá querendo me tiltar, tá ligado? É isso que eu falo Tipo, pra mim não faz sentido isso, velho Drop scout, mano Drop scout, zoom Drop scout, zoom Drop scout, zoom Vai dropar assim, né? Claro que vai dropar Fica tranquilo Vou dropar 3 scout, gente Cara, não vai perdoar O cara não fala nem onde ele vai Vai dropar assim Pra esquerda, pra esquerda 2 scout, 1 2 scout, 1 Cara, não abre o mic Que ele faz a dança Salve, meu carex Salve, Marilão Tudo bem? 3, cara Passa na arte 3, cara Manrique, você tem como me matar? Calma que eu tô chegando Bungando em cima de você, velho 3 segundos Bunguei 3, 2, 1 Bunguei em cima de você 3, 2, 1 4 Inimigo do trabalho em equipe É inimigo do CS Bem jogado, velho Caraca Meio, meio, meio Chegando, bangando Banguei meio Bunguei meio Batei a torneira também E recuei, tá? Acabou Eu acho que era mais um meio, mano Ouvi meio, ouvi meio Tem meio Torneira, torneira, torneira Passou cadeira Voltou com meio Voltou meio, boa Opa É isso Viu, como explicar o time da CC4? Bugue, né, velho? É o bugue do bugue do bugue Tá longe do 20? Mano, eu tô quase no 18, velho Eu tô a 21 pontos do 18 Então eu tô um pouquinho longe do 25 Vou ter que voltar bastante Esse HX Meu Deus, papai Eles viram em sua vida Amém, verdade Eu não tenho fio solto no mundo, não Tem um B Tem uma coxa nele Um B queimou Um B queimou B, B, B Raba, raba Não é possível, velho Não é possível, velho Contou B, o zone não ajuda, velho Meu Deus do céu, velho Esse pau no cu tem a coragem de me chamar de ruim, velho É isso que eu não quero Comeu o janel do mercado Fora de sombra, de assombrar Vamos aqui Caverra 1, guarda Mais caverra, mais caverra Curar de seu brilheiro, tá? Eu acho que ele não veio pela liga não, mano. Ele comeu a cabecinha na smooka. Eu acho que ele comeu a cabecinha na smooka, mano. Comeu, pô. Chegou a arma aí. Tem um B ainda. Era o caminho de rato. Flaguei meio. Flaguei meio. Tá, meio, meio. Carroça. Carroça, carroça. Entra a caverna aí, eu small com ligação aí. Só comer pro jungle. Desde nesta meta, no meu meta tá. Tá dentro do meta que eu jogo, velho. Mas tá dentro do meta, assim, no geral. Bocai a ligação, banguei a primeira na cave. Vou bangar em cima da cabecinha. Só pede bang, cabecinha, banguei, cabecinha. Banguei, banguei. Eu sei que eu banguei. Tá ligue, tá liguei. Ele entrou. Vem pontar, vem pontar, vem pontar, temidos. Vem pontar, temidos. Vem pontar, temidos. Não ri, é difícil. Valeu. Valeu. Valeu, você até. Caralho, caralho. Quanto são 20 agora, tem uma, né? Fala. Onde está ganho já, velho? Faltou o plant, só aí. Vou colocar a janela. Level 20 aí tá ruim, viu? Ah, mas é. Level 20 não é bom, não, mano. Ligação. Liga, mano. Liga, liga, liga. Dois, dois, dois. Mais um, mais um liga. Tá indo bem, tá indo bem. Ele, ele liga. Ele liga, ele liga. É o jeito que vai, ó. É difícil, né? E eu tenho que ouvir uma coisa dessa, ainda uma pouca vergonha dessa. Conversar de novo, porque a gente forçou em dois só. Vou colocar a janela de novo. Tem um flash pra você escavar, se quiser, velho. Tá, tá, tá. Tem flash ou não? Não joga a caverna aqui. Tem flash ilustre ou não? Paga, paga. Onde vem daí? Onde vem daí? Onde vem daí? Tem flash. Boa, só um. Tem um cave aí de bison, velho. Volta meio, velho. Volta meio, velho. Vamos, velho. Acabou saindo meio, velho. Nada, rato. Vocês mataram o que no meio? Matou a janela. Ih, liga. Então ele tá vivo ainda, né? Pulou, pulou. Pulou, só que não. Baguei em cima da janela, já aqui, ó. Toma pra frente, toma pra frente. Tá, soma, soma, soma. O maluco tá beitando, não é possível. A desgraça dessa é beitando ainda. Boa, manito. Muito boa, mano. Muito boa. Cara, bem dá pra fazer kill, velho. É difícil, velho. 3 700, dropa uma, dropa. Dropa 3 ainda. Só tá sem smoke mesmo, Henrique. Faz smoke na passagem que eu bando. Marguei meio aí. Vou fazer a janela aqui. Fiz janela. Ele molou. O meu tá errado, o meu. Peguei palácio. Tete, botas, botas. Ai, que difícil, velho. Mais um, cete. Tete, botas, velho. Achou. Nossa, menos 90 CT, velho. Olha os dois, olha os dois CT, velho. Eu bloqueei a janela aí, clã. Liga. Vou bangar, calma que eu vou bangar. Liga, vou bangar. Liga, para nós brigar com ele, velho. Calma, calma, clã. Liga, liga. Poupa nessa smoke aí? Não é direito, não é direito, não é direito, não é direito, não liga, beitado. É difícil. Muito bom o português deles. Não, o português é maravilhoso. Tranquilo, falta o CS só. O português é o de menos. Olha aí o jeito que joga. É isso que é foda. Beita pra cacete, não abre o mic. Tá ligado? É horrível ter um cara assim, velho. Quando o cara não sabe a hora de parar, velho. Tem uma hora até que tem graça, mas os caras se empolgam, né, velho. O cara vai na base de exagero. Pra ver se o cara não vem nem mercado, nem L, tá a costa, né? Ponto de eliminação. Ou a FK também, né? Beleza. Ué. Mas era mal o Beiter sobrar, né? E esse é aquele cara que ele, mano, é o cara que fala pra mim. Chega no chat e fala, ô Gil, mato 30 todo o jogo, mas só perco. O que que acontece? Bloquei a janela. Você é na esquerda, liga. Mais um na esquerda, liga. Na frente da caverna. Palácio, palácio, palácio 1. Não, é L. L, palácio. Cetra, 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 Cetra está aberto, Cetra está aberto. É o palácio agora. Pode ir, que é o banco aí. Só pediu. Bunga, bunga. Joguei uma. Joguei duas. Tá em cima, tá em cima. Na smoke, muito cego. Tá em cima ainda. Caiu, caiu, caiu. Nossa, susto, velho. Tá no box do B, velho. Chegou doido que esse monitor não foi racista. Mas a questão, precisa ser racista pra... Olha aí, a treta é, mano. O cara, ele entra no jogo já, mano. De mic fechado. Ih, tá ligado? E ainda apaga de tóxico ainda. É isso que eu fico puto, velho. O que me deixa mais indignado é isso, tá ligado? Ele estava em cima do tapete. Tapete. É ele, ele. Tá ligado. É isso que eu fico puto, velho. Paguei um L, paguei um L, paguei um L, paguei um L. Tá nela pra direita. Quase o cara perdeu o C4, velho. L, L. Felps aí. C4 caiu meio ou L? Mano, tem B não, hein. Não, o cara que voou, o cara que voou. Tem L, hein. Tem um meio e um L, velho. Tá beitando o noise, tem umas horas. Não dropa, não comunica. Só abre o mic pra xingar. Fiz barulho voltando, Rocha. Pode te ajudar. Dois cabecinhas, dois liga. A caverna avançou. Caverna morta. Ninguém vai, ninguém vai, eu acho. Coitado do Ezão, né, velho? É nosso. Tô chegando bem agora, atrasado. Coitado do Ezão, né? Sinto muito pelo Ezão. Ele foi pateta, né? Se ele patetou... L. Mas vamos colocar o L já. Caralho, não é possível que nós perdemos isso. Dois L, dois L, dois L, velho. Eu acho que são os três, velho. Nossa, nós perdemos esse round. Quanto é padrão? Nossa, perdemos o 4v3. Se eu tivesse desmocado, não tinha ganho. Tinha nada tirando o bomb, só que tinha outro cravado, viu, meu amigo? Não, mas eu falei que ia desmocar e abri pra trocar tiro. O Broder tava trocando tiro no tapete, se eu só desmocasse, não morria mais do que eu. Entreguei duro esse aí. Vamos recompensar com o tapa. Ai, tô vendo esse botão. Mano, 3A, 3A, 3A de cara, 3A de cara. Até meu. Um B, canela na direita. Mano, só tem um B, só tem um B. A janela saiu. Ah, os caras não entenderam isso ainda. Foi B. Carcado, up. Vou desmocar o jungle pra vocês, clã. Desmokei o jungle. Pode ter L, vou molar L agora. Jungle, up. Jungle, up. Costa, Costa, Costa. Caiozinha. Caiozinha. Palazzo. Nice. Tem leia do outro? Não, não. Pra dar bela, tá isso aí. Vamos lá, galera. Aí, ó. Falei pra vocês que ia ganhar essa porra desse round? Se eu falo pra vocês que eu vou ganhar o round, eu vou ganhar o round, clã. E o foda é que o cara matando 30 vai ganhar 25 pontos beitando pra caralho. E o foda é que eu vou ganhar o round, 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 eu vou ganhar o round Obrigado.